Hoje eu trago um poderoso Ho'oponopono que pode ser ouvido a qualquer hora do dia, seja durante a noite, enquanto realiza as suas tarefas diárias ou num momento de pausa ou reflexão. Esse áudio vai te ajudar a destravar a sua vida, remover bloqueios emocionais, mentais e espirituais, abrindo as portas para a riqueza, para o dinheiro e para a prosperidade, fazendo você se sentir mais leve, mais equilibrado e pronto para atrair tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Vamos juntos iniciar uma jornada de transformação e crescimento pessoal, abrindo caminho para a abundância e para a realização dos seus sonhos. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e se prepare para embarcar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Vamos começar? Eu escolho descravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço abundância e prosperidade. Eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso. A minha vida é abundante em todas as áreas. Eu libero todos os meus bloqueios e limitações. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio no fluxo do universo. A minha mente é poderosa e criativa. Eu me permito receber tudo aquilo que desejo. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me conecto com a energia da prosperidade. Eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida. Eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções. Eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. As minhas ações me levam a resultados extraordinários. Eu prospero em tudo o que faço. Eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza. Eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro. Eu me permito ter uma vida financeira abundante. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho. Eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza. Eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções. Eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade. Eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço abundância e prosperidade. Eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso. A minha vida é abundante em todas as áreas. Eu libero todos os meus bloqueios e limitações. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio no fluxo do universo. A minha mente é poderosa e criativa. Eu me permito receber tudo aquilo que desejo. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me conecto com a energia da prosperidade. Eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida. Eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções. Eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. As minhas ações me levam a resultados extraordinários. Eu prospero em tudo o que faço. Eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza. Eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro. Eu me permito ter uma vida financeira abundante. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho. Eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza. Eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções. Eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade. Eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço abundância e prosperidade. Eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso. A minha vida é abundante em todas as áreas. Eu libero todos os meus bloqueios e limitações. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio no fluxo do universo. A minha mente é poderosa e criativa. Eu me permito receber tudo aquilo que desejo. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me conecto com a energia da prosperidade. Eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida. Eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções. Eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. As minhas ações me levam a resultados extraordinários. Eu prospero em tudo o que faço. Eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza. Eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro. Eu me permito ter uma vida financeira abundante. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho. Eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza. Eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções. Eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade. Eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço abundância e prosperidade. Eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso. A minha vida é abundante em todas as áreas. Eu libero todos os meus bloqueios e limitações. Eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber. O meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio no fluxo do universo. A minha mente é poderosa e criativa. Eu me permito receber tudo aquilo que desejo. Eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida. eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida, remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade eu atraio oportunidades incríveis para a minha vida eu sou uma fonte inesgotável de ideias e soluções eu invisto em mim mesmo e no meu crescimento pessoal eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato as minhas ações me levam a resultados extraordinários eu prospero em tudo o que faço eu estou constantemente expandindo a minha capacidade de atrair riqueza eu me sinto merecedor de uma vida próspera e feliz eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu substituo as minhas crenças limitantes por pensamentos positivos sobre dinheiro eu me permito ter uma vida financeira abundante eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho eu acredito que o dinheiro pode trazer oportunidades e felicidade eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu me conecto com a energia da prosperidade e da riqueza eu permito que a riqueza flua para mim de todas as direções eu acredito na minha capacidade de atrair riqueza e prosperidade eu libero todos os bloqueios que me impedem de ganhar dinheiro eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu mereço abundância e prosperidade eu sou capaz de atrair riqueza e sucesso a minha vida é abundante em todas as áreas eu libero todos os meus bloqueios e limitações eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato eu confio no fluxo do universo a minha mente é poderosa e criativa eu me permito receber tudo aquilo que desejo eu sou grato por todas as bênçãos presentes na minha vida eu escolho destravar a minha vida remover todos os bloqueios que me limitam e abrir as portas para a riqueza e prosperidade que mereço e estou pronto para receber o meu potencial é infinito e eu escolho abraçar a mudança e o crescimento eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato e eu te amo, sou grato, eu te amo.. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto